A Câmara aprovou hoje a PEC da Transição. As mudanças recompõem o orçamento do ano que vem e garantem o pagamento de promessas de campanha do presidente eleito Lula. A PEC da Transição passou com folga na Câmara. Nos dois turnos, 23 deputados a mais do que o necessário votaram sim. A primeira votação acabou no início da tarde. Ainda antes de anoitecer, a Câmara encerrou o assunto e aprovou a matéria em segundo turno. Entre a noite de terça-feira e a tarde de hoje, os deputados retiraram do texto o instrumento que permitiria à equipe de transição sugerir formalmente para onde iria o volume de dinheiro liberado pela PEC. Caberá ao relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, fazer as indicações. A aprovação da PEC aumenta o teto de gastos em R$ 145 bilhões para o ano que vem. Outros 23 que irão a investimentos públicos passam a não fazer parte do cálculo por tempo indeterminado. Também deixam à regra fiscal os gastos de instituições federais de ensino que sejam custeados por receitas próprias. A mesma medida vale para os institutos de pesquisa, para Indrapa e para Fiocruz. A PEC ainda permite que o governo use os recursos parados há pelo menos 20 anos nas contas do PIS-PASEP. Foi um movimento muito importante para o país, que nós tínhamos um orçamento absolutamente inexecuível e agora nós temos um orçamento que não é o ideal, mas um orçamento razoável, que recompôs várias ações orçamentárias que estavam deficitárias e pôde atender a essa demanda social do Bolsa Família. O texto obriga o novo governo a enviar para o Congresso, até o fim de agosto do ano que vem, a proposta de uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. O modelo poderá ser apresentado por um projeto de lei complementar. A ampliação do teto de gastos garante o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, em 2023. Os beneficiários ainda receberão um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos. O texto garante a manutenção de programas sociais como farmácia popular e cria espaço para conceder um aumento do salário mínimo acima da inflação. Logo depois da votação, Fernando Haddad celebrou o placar. Você veja que a extrema-direita ficou restrita a 130 votos. Então isso é uma demonstração de que o que nós chamamos de frente ampla está funcionando. A única parte do texto que voltou ao Senado é a distribuição das emendas de relator. A Câmara definiu que metade da destinação dos R$ 19,4 bilhões reservados para o ano que vem para o orçamento secreto será de responsabilidade do Planalto, a outra metade do legislativo via emendas individuais. Para esta especialista em acesso à informação, o fim do orçamento secreto ajuda a tornar mais claro o destino do dinheiro público. Mas ainda falta transparência às emendas individuais. Mesmo com as emendas individuais, mesmo com elas aumentadas e tudo isso, a gente tem acesso às informações, a gente consegue saber quem que indicou e para onde. Mas não há muita especificidade nessas informações, elas ainda são bastante genéricas. Muitas vezes precisa de uma investigação maior ou de um tempo maior para a gente conseguir achar essa informação quando consegue. E o Senado discute neste momento as mudanças da PEC e da transição. A expectativa é de que os senadores votem ainda hoje as alterações enviadas pela Câmara.